O colégio Clarice Lispector está praticamente já encerrando o ano e para fechar o ano 2021 com chave de ouro, hoje está realizando uma formatura algo que é de suma importância para a direção da escola, para os alunos e para os pais também a gente vai conversar com a Mara Silvia, que vai falar um pouco mais dessa formatura de hoje Depois aí, uma retomada, hoje nós estamos realizando a cerimônia de conclusão da educação infantil a primeira etapa da educação básica, uma etapa muitíssimo importante na vida dos nossos alunos e das nossas alunas O ano passado não tivemos condições de realizar, tendo em vista a questão da pandemia e este ano nós estamos aqui para celebrar, primeiramente para agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, tendo a oportunidade juntamente com a nossa comunidade escolar de estar realizando esse evento Então, para a gente retomar essas atividades, é uma honra e uma alegria muito grande Então, hoje é o evento da nossa turminha do pré-escolar, turma de 2021 e é uma honra estar aqui, uma honra, um agradecimento a Deus e uma alegria de poder festejar esse momento tão importante com toda a nossa equipe É um momento que vocês estão eufóricos e as crianças também, pelo que a gente já está acompanhando É, digamos assim, é glamurosa como todas as outras que a gente participa e queremos também nesse momento interceder divinamente a Deus para que guie a vida de cada um deles para que eles possam continuar na construção do conhecimento sendo pessoas melhores, pessoas que sejam capazes de construir uma sociedade melhor para todos nós É, o futuro está aí, são as nossas crianças Juntamente com os pais, com toda a equipe escolar nós conseguimos as adequações necessárias tanto os alunos como os professores de manter a segurança e para que os alunos também estivessem em um ambiente de sala de aula o mais confortável possível porque a gente sabe que a realidade, depois da pandemia, mudou o distanciamento, o contato então, ainda mais a turminha da educação infantil a minha turma, o Pré 2 a gente teve que fazer uma adaptação gigantesca mas, assim, é uma satisfação, uma alegria muito grande ver a turminha essa turma, eu já estou com ela desde o ano passado também fui professora deles do Pré 1 então, é uma alegria, uma satisfação muito grande a realidade que a gente esteve tanto em aulas online como nas aulas presenciais mas, estamos aqui, muito orgulhosos de cada um deles muito satisfeitos e torcendo para que a caminhada deles escolar prossiga brilhando como sempre foi até aqui É um esforço que vale a pena? Com certeza muito mesmo então, assim, não só os professores, mas como os pais também foram fundamentais para que a gente chegasse no final, agora, ao encerramento do ano letivo também com essa alegria dos alunos estarem agora podendo concluir todos com muita saúde dedicação e ânimo e que 2022 na nova caminhada deles possa ser melhor ainda Foi um desafio para todo mundo tanto para as crianças como para os professores para nós pais, para a escola mas é uma satisfação muito grande a escola, ela soube conduzir todo esse processo de readaptação à volta às aulas com muita maestria transmitindo muita segurança para nós pais e daí nossos filhos puderam voltar a estudar presencialmente e o que fez toda a diferença para eles tanto que agora estão todos aqui concluindo o pré 2 e participando da formatura Foi um ano que foi preciso os professores se reinventar e vocês como pais também em casa porque não dependia só dos professores, mas vocês também em casa Sim, foi uma readaptação de todos mas a escola conseguiu orientar a gente como enquanto pais orientar também os professores e tudo correu de uma maneira muito mais tranquila do que todos nós poderíamos imaginar Valeu a pena todo o empenho? Com certeza, valeu a pena todo o empenho e deu tudo muito certo graças a Deus e graças à escola, aos professores e aos alunos que apesar de tão novinhos conseguiram se adaptar ao uso das máscaras álcool em gel, distanciamento na sala de aula e deu tudo certo estamos aqui fechando esse ciclo e partindo para o próximo, né?